Olá gente, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, onde mergulhamos profundo na sabedoria dos melhores livros do mundo, para te ajudar a transformar o teu pensamento e a tua vida. Hoje nos deparamos com uma obra-prima profunda e ainda assim, menos discutida, como possuir a tua própria mente, de Napoleon Hill. Imagine possuir o poder de dirigir os teus pensamentos de uma maneira que te levem ao sucesso e à realização. Intrigante, justo? Isso é exatamente aquilo que Napoleon Hill promete ensinar para a gente. Este livro vai além do mero ato de pensar, é sobre controlar e organizar os teus pensamentos estrategicamente e realizar os teus sonhos. Fique comigo até o final deste áudio e você não vai apenas desvendar os conjuntos filosóficos de ideias, mas também estratégias praticáveis que Hill oferece para alcançar excelência na esfera pessoal e profissional. Quer você seja novato nos ensinamentos de Hill ou um seguidor experiente, de dentro deste resumo poderá alterar profundamente o jeito de você abordar os seus objetivos. Frases como a tua mente pode controlar qualquer situação a e a pense positivo a podem até te irritar, mas elas trazem uma lógica de quão positivo você realmente acredita ser. Como você utiliza a sua mente para superar dificuldades? Se você for honesto consigo mesmo, você reconhecerá que às vezes a sua mente é o seu maior adversário. Você tenta realizar os seus desejos, mas com frequência você falha. Muitos aspiram a viver com um melhor mindset, porém isso permanece uma ilusão, levando-os para um círculo de medo e fracasso. Mas não se preocupe, este resumo vai te guiar através de uma transformação mental. Vai ler a importância crítica de uma ação atenciosa. Como treinar a tua mente para enxergar oportunidades e, de maneira mais importante, a descoberta do seu verdadeiro propósito e o caminho para alcançá-lo? Então, você está pronto para assumir o controle da sua mente? Visão criativa Visão criativa não é bem aquilo sobre o qual as pessoas falam com frequência em suas conversações diárias. Alguns talvez possam pensar que este termo caiba melhor na área das artes e da literatura. Mas para o filantropo e industrialista Andrew Carnegie, a visão é algo que qualquer pessoa deveria dominar. De acordo com Andy, a visão criativa é a habilidade de reconhecer oportunidades e agir sobre elas. Um elemento importante da visão criativa é a imaginação. Andrew ainda explica que a imaginação se materializa em formas, sintéticas e criativas. A imaginação sintética envolve combinar ideias e princípios, para formar uma ideia original. Todavia, hoje em dia, nada é completamente autêntico. Quase todo mundo tem alguma ideia, então a imaginação sintética significa recombinar ideias antigas para criar algo novo. Um exemplo primordial de alguém que utilizou a imaginação sintética é Thomas Edison. Ele utilizou dois princípios básicos para inventar a lâmpada elétrica incandescente, comumente chamada de bulbo. Estes eram os príncipes de energia e de lâmpada elétrica, que já eram utilizados na época de Edison. Entretanto, as lâmpadas elétricas não duraram muito. A luz se acendia porque havia pedaços de fio conectados com a energia elétrica, produzindo um brilho branco. A eletricidade queimava rapidamente o metal da lâmpada, então Edison pensou de usar carvão vegetal, que poderia queimar por horas seguidas, com a energia elétrica. Esta ideia original surgida de duas velhas ideias foi utilizada por Edison durante anos. Outro tipo de imaginação é a imaginação criativa. Isso acontece quando uma pessoa cria uma nova ideia. Os artistas e escritores que você admira utilizam sua imaginação criativa. Eles não sabem de onde estas ideias e visões surgem, mas elas vêm. Voltando a Edison, de onde veio a brilhante ideia de utilizar carvão vegetal nas lâmpadas? Em diversas entrevistas, Edison disse que apenas teve uma ideia e daí agiu sobre ela. O mesmo se aplica aos artistas dos quais você tanto gosta. Com frequência eles não sabem de onde vêm suas letras, músicas, ou enredos. Esta é a especialidade da imaginação criativa. A visão criativa requer a tua imaginação. Em outras palavras, você deveria começar a desenvolver a sua imaginação sintética e criativa para aquilo que você precisa. Bem, para desenvolver a sua imaginação, você precisa lembrar algumas coisas. Primeiro o teor absoluto do princípio de propósito, cujo significado é, e seja claro a respeito, do seu propósito. O pensamento de benefício financeiro pode estimular a imaginação. Por quanto possa soar trivial, o dinheiro de certa maneira torna a vida mais fácil e traz sua própria popularidade. Segundo é o princípio da mente mestra. Isso ocorre quando um grupo senta ao redor de uma mesa para encontrar maneiras de melhorar um produto ou chegar a uma boa ideia de negócios. É uma boa forma de usar a imaginação, porque todo mundo tem o mesmo propósito em sua mente. Terceiro, é o princípio de andar mais uma milha. Suponha que uma mulher faça aquilo que ama, como é o caso de Ana, que ama resgatar animais. Ela ama tanto os animais que busca a maneira de passar mais tempo com eles. A paixão de Ana pelos animais estimula a sua imaginação sintética e criativa. Quarto é o princípio da fé aplicada. Independente do seu credo, a sua fé pode ser uma grande fonte de imaginação. A história está cheia de pessoas famosas que alcançaram aquilo que quiseram por causa de sua fé. Quinto é o princípio do esforço do indivíduo organizado. Esta é uma abordagem direta para estimular a imaginação visando criar algo. Um exemplo pode ser a invenção de Thomas Edison da lâmpada elétrica incandescente. Pensamento organizado. Você já pensou sobre os seus pensamentos? Você já notou como pensa? Assim como a maioria das pessoas, provavelmente você não o fez. Se você quer alcançar aquilo que deseja é essencial saber como você pensa. Então precisa organizar seus pensamentos. Isso pode ser feito em duas maneiras, através do raciocínio indutivo ou dedutivo. O pensamento indutivo é quando os teus pensamentos estão baseados em fatos desconhecidos e excepções. Por exemplo, quando o céu é nublado e escuro, você leva consigo um guarda-chuva quando sai de casa. Isso é o raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo significa que o seu pensamento é baseado em fatos conhecidos. Por exemplo, Pedro é um bacharelo porque ele não é casado. Este tipo de raciocínio não tolera opiniões. As opiniões podem não ser confiáveis e podem ser perigosas. Por quê? Porque opiniões são preconceitos e eles com frequência carecem de conhecimento ou informação. Portanto, para organizar seus pensamentos de maneira acurada, você não deveria ouvir as opiniões alheias. Com frequência, é difícil discernir entre fatos e opinião. Aqui há algo que valoriza este livro. Napoleão quer que as pessoas saibam sobre as opiniões. Só pode-se acreditar nas opiniões quando elas estão baseadas em fatos. René está entre aqueles que sempre têm uma opinião sobre todas as coisas. Em cada conversação, ela faz questão de dar voz aos seus pensamentos, sempre garantindo que eles estão baseados em fatos. Opiniões são consideradas livres conselhos. Quando Diana precisa tomar uma grande decisão na vida, ela sempre escuta o seu companheiro, sua melhor amiga e seus pais. Porém, ela faz questão de examinar o conselho deles, ao invés de confiar cegamente. Periodicamente, deveríamos checar duplamente a nossa fonte de informação. Isso mantém a tua mente alerta e nítida. Brandon gosta de se manter informado com as notícias do mundo, e sempre faz questão de ler as notícias do dia. Vários veículos de informação providenciam as informações das quais ele precisa. Porém, Brandon não acredita cegamente em cada notícia que lê. Ao invés disso, ele faz as suas pesquisas e se certifica que o veículo da mídia ou o artigo que lê é autêntico e bem conhecido. Ainda, Brandon sabe que diferentes reportagens podem ter diferentes opiniões sobre diferentes assuntos. Logo, ele se certifica estar lendo apenas reportes e jornalistas sem preconceito. Ser seletivo sobre as informações que absorve ajuda a Brandon a pensar corretamente. Questione tudo. Continue a juntar informações até descobrir que algo está baseado em fatos. O pensamento organizado toma tempo e, mais importante, controla os hábitos. Até que você não consegue controlar os seus hábitos, você não pode pensar de maneira organizada. Pense na sua mente como uma câmera que tem um monte de informações armazenadas. Se você não sabe aquilo que você quer focar, a sua mente vai capturar de tudo. Em outras palavras, o seu cérebro vai continuar a adicionar informações inúteis vindas do mundo, incluindo propaganda, fofocas e questões banais e inúteis. Um hábito controlado ajudará a sua câmera a permanecer focada e será capaz de fazer o uso de um pássaro raro entre milhares de árvores. Ou seja, você pode focar e armazenar apenas as informações importantes e úteis em seu cérebro. Quando o papo é hábitos controlados, de onde você começa? Você faz isso através da definição de seu propósito. Por exemplo, suponha que você quer se tornar saudável e fit. Você reclama do peso que ganhou e então decide que vai se tornar mais consciente de sua saúde. De toda maneira, o seu desejo de ser fit e sadio é apenas um desejo, mas você continua a comer comidas que não são saudáveis. Você não está seguindo um estilo de vida saudável. Você não fez nenhuma mudança em seu ambiente. Hábitos controlados requerem força de vontade. Você tem que ser consciente e se esforçar para atingir seus objetivos. Suponha que você quer melhorar seu pensamento organizado, mas isso só acontece com a repetição. Você não vai acreditar em tudo tão facilmente. Você vai pesquisar as coisas das quais quer saber mais. O exemplo acima é mais sobre repetição física, mas é efetivo se também fizer repetição mental. Um bom exemplo seriam as afirmações. Emily Cowet, um psicólogo e farmacêutico, acreditava fortemente em hábitos de pensamento ou afirmações. Seus seguidores chamavam seu mantra a fórmula para a saúde e o sucesso. O mantra era, e todos os dias, de qualquer maneira, eu me torno melhor e melhor. Esta sentença pode soar boba para ser repetida diariamente, mas quem entender o quão poderosos podem ser os pensamentos humanos, jamais irá subestimar este mantra. Penélope finalmente teve a coragem de abrir a sua padaria. Fazer pão sempre foi a paixão dela. Penélope sabia que abrir um negócio era uma jornada longa e difícil. Precisava juntar dinheiro e outros recursos. Então, Penélope fez uma lista de tarefas que ela ia precisar completar. Também, fez questão de cumprir apenas uma tarefa por dia. Penélope aqui mostra a definição de seu propósito. Dedicou seu tempo e esforço para realizar seu sonho. Já que sempre estava trabalhando sobre a sua lista, aqui ela também mostrou repetição física. Além disso, ela sempre ficou praticando as suas afirmações diárias, dizendo a si mesma que ela era capaz e que tão logo ia abrir a sua padaria. Também lembrou a si mesma que as coisas boas demoram e que deveria ter paciência. As afirmações de Penélope a mantiveram motivada durante a jornada. Assim que ela se sentia desmotivada ou frustrada, o hábito de afirmar lhe dava energia. Também, nunca subestime a lei da atração. Qualquer energia você der ao mundo, o mundo vai te devolver. Se você habitualmente olha para o lado luminoso, coisas positivas começarão a acontecer com você. E o mesmo pode ser dito para as negativas. Atenção controlada A atenção focada é tão crucial como os hábitos controlados. Napoleão enfatiza que a atenção controlada é um dos princípios necessários para se tornar bem-sucedido. A atenção controlada é muito poderosa e é geralmente mencionada por Napoleão como dinamite mental. Por meio da atenção controlada você pode eliminar todas as dúvidas que você tem sobre si mesmo. Mas como alcançar a atenção controlada? Para tanto, você precisa de cinco fatores, definição de propósito, autodisciplina, atenção controlada, autossugestão e força de vontade. Vamos considerar o exemplo de um homem que precisa de dinheiro para definir estes fatores. Harold precisa desesperadamente de dinheiro para pagar o seu aluguel no final do mês. Claro, como a maioria das pessoas, Harold poderia se estressar com o dinheiro sem fazer nada. Todavia, Harold poderia utilizar estes cinco fatores para ganhar algum dinheiro. Mostrando a definição de propósito, Harold decide que vai juntar o dinheiro para pagar o seu aluguel. Esta intenção o mantém alerta sobre onde ele deveria gastar seu tempo e energia, ao invés de rolar a tela do seu celular durante horas seguidas. Em seguida, ele traz autodisciplina ao controlar as suas emoções. Harold não teme que falhará em conseguir o dinheiro. Ele não deixa que suas dúvidas e desespero tomem conta dele. Bem, é difícil ganhar dinheiro rapidamente, mas Harold sabe que se deixar o seu medo vencer, não será bom para ele. Seu medo o forçará a desistir. Os outros fatores são agrupados pelo próximo fator, que é a atenção controlada. Harold gasta a maior parte de seu tempo e concentração em fazer dinheiro, o que é o significado de atenção controlada. O próximo fator é autossugestão. Autossugestão é quando Harold começa a tempestade mental. Ele busca maneiras de ganhar dinheiro. Como é bom em consertar objetos, ele poderia perguntar à vizinhança se alguém precisa de algum conserto. Ou talvez poderia cuidar de suas crianças na missa, porque é bom nisso. Autossugestão é uma maneira da mente te dizer que você pode abordar uma situação em milhares de maneiras. O último fator é a força de vontade. Não importa quanto uma situação pareça ruim, deve existir uma saída para o problema. Sua intenção firme e persistência são guiados pela força de vontade. Harold fala com os primeiros cinco vizinhos que podem recusar seu serviço, mas talvez outro vizinho possa dizer sim. E tendo isso em mente, Harold não deixa de tentar. Estes cinco princípios ajudarão Harold a ganhar dinheiro, e são os mesmos princípios que pessoas de sucesso na história têm seguido. Considere-se o exemplo de Thomas Edison. Edison atribuiu suas realizações aos princípios que ele seguiu diligentemente. Quando lhe pediram para nomear as coisas mais importantes no campo da invenção, Edison fez uma lista. Ele enfatizou aquilo que uma pessoa quer alcançar, ou seja, a pessoa precisa ter clareza sobre o seu propósito. Então Edison explicou o que significa atenção controlada e autossugestão. Edison disse que a pessoa precisa se fixar no propósito que quer realizar. Precisa estar tão envolvida no trabalho que sequer saiba o que significa impossível. A pessoa tem atenção controlada porque permanece focada naquilo que precisa. Essas pessoas gastam tempo e esforço para dominar seu ofício e buscam ajuda em pessoas com a mesma mentalidade. Nunca perdem tempo com coisas que não lhe permitir ter sucesso, nem deixam que fracasso, obstáculos ou dúvidas os parem. Isso é muito parecido com o princípio da força de vontade. A autossugestão também se manifesta de um jeito que se uma pessoa crer, ela vai realizar o seu propósito. Edison também apontou um problema comum entre a maioria das pessoas. Muitas pessoas desistem até mesmo antes de começar. Você define limitações em você mesmo que te impedem até mesmo de tentar. Você nem sequer começou e a sua atitude mental já fracassou. Alexander Graham Bell, que inventou o telefone moderno, também entendeu a importância da intenção firme e da persistência contínua. Alexander não inventou o telefone na primeira tentativa. Orgulhosamente, disse que nem lembro tanto de vezes que ele fracassou. Isso o desencorajou? Sim. Fez com que parasse de tentar e tentar? Absolutamente não. Ele continuou a tentar até que conseguiu transmitir o som por meio de um fio. A análise de Andrew Carnegie sobre a atenção controlada. Quando o papo é controlar a atenção, Andrew Carnegie o pregava, qualquer pessoa pode aplicá-lo a qualquer área de sua vida e ser bem-sucedida naquela área. Andrew vê que a atenção controlada combina todas as capacidades da mente para um propósito. Seu próprio caso, quando Andrew teve que fazer e vender aço, teve que usar todas as áreas de sua mente. O segredo de Andrew para o sucesso foi focar toda a sua atenção no aço. Em outros termos, ter uma especialização aumenta as tuas chances de alcançar aquilo que você quer. Mas e o que dizer das indústrias que prosperam a partir da diversificação, tais quais mercadorias de varejo, onde há departamentos de equipamento esportivo e roupa? Aqui Andrew disse que a atenção controlada também pode prosperar na diversificação. A mercadoria de varejo também precisa de certo tipo de especialização. Por exemplo, o departamento de roupa tem um gerente que é experiente em decidir quais tipo de blusas e camisetas precisam ser vendidas. O departamento de esporte também tem um expert que sugere quais equipamentos esportivos e máquinas venderão rápido. Portanto, a atenção controlada pode trazer sucesso onde há diversificação. Mesmo em empregos corporativos, você pode alcançar a atenção controlada, onde há departamentos, gerentes e funcionários assalariados para uma área específica da empresa. Um gerente de recursos humanos nunca assume as responsabilidades do diretor-chefe do setor financeiro. A mesma coisa pode ser dita pelos seus funcionários. Um funcionário do departamento de contabilidade não lida com tarefas do departamento de vendas. Se você não sabe decidir em qual área vai querer se especializar, não precisa se preocupar. Andrew avisa que precisamos decidir com cuidado onde vamos investir o nosso tempo e o nosso esforço. Se você tem uma ideia do seu principal propósito de vida, isso também vai te ajudar. Pode te guiar na direção certa. Por exemplo, Claire é uma estudante universitária. Ela ainda está decidindo em qual ramo vai se especializar. Embora estude comunicação, ela não quer escolher uma carreira relacionada à sua área principal. Claire está terminando a sua educação. Ela também explorou algumas opções de carreiras que ela pode seguir, mas assim que terminou a sua educação, Claire entendeu aquilo que queria se tornar. Afinal, ela decidiu que não ia ser algo relacionado com a sua área, depois decidiu que ia escolher medicina. Claire se deu conta que queria ajudar pessoas, e entendeu que poderia ajudar a maioria ao se tornar médica. Claro, o seu diploma universitário não foi em vão, a ajudou a se tornar uma médica ainda mais efetiva, porque ela poderia se comunicar de forma mais clara com os seus pacientes. Andrew não pensava que não ter uma especialização seria uma lacuna. Este tempo pode ser utilizado para melhorar soft skills, como por exemplo, se comunicar de forma eficaz, trabalhar em equipe, e aprender a ter autodisciplina. Mudar a sua especialização tampouco é errado, se você precisa agir assim. Sim, você leva anos para fazer bem e permanecer focado em uma área específica, mas a sua paixão e desejos podem mudar. Sim, começar de novo em uma nova carreira podem te fazer sentir como se você tivesse perdido seu tempo até agora, mas uma maior perda de tempo seria não fazer aquilo que você sempre quis fazer. Conclusão. Primeiro, você aprendeu sobre visão criativa. Visão criativa é a habilidade de reconhecer oportunidades e agir sobre elas. Você não pode ter visão criativa sem usar a sua imaginação. Existem dois tipos de imaginação, sintética e criativa. A imaginação sintética cria uma ideia original combinando todas as ideias e princípios, enquanto a imaginação criativa ocorre quando alguém aparece com uma ideia completamente nova. Você pode utilizar cinco princípios para estimular a sua imaginação, os quais são e a definição do propósito, mente mestra, andando mais uma milha, fé aplicada e esforço individual organizado. Segundo, você aprendeu como praticar o pensamento organizado. Pensamentos organizados não ouvem opiniões. Se uma mente organizada escutar uma opinião, ela analisa integralmente. Você só pode alcançar pensamentos organizados por meio de hábitos organizados. Hábitos controlados significa lutar conscientemente para alcançar aquilo que você quiser. Isso é obtido através de repetições físicas e mentais. Terceiro, você entendeu o que é atenção controlada. A atenção controlada é tão importante quanto o pensamento organizado. Tem cinco fatores que controlam a atenção e a definição do propósito, autodisciplina, atenção controlada, autossugestão e força de vontade. Quarto, você aprendeu que a atenção controlada se aplica a qualquer área da vida, especialmente na carreira. A especialização aumenta as suas chances de ter sucesso. Te ajuda a focar todo o seu tempo, atenção e energia em um ramo ou indústria. Quanto mais você sabe sobre um campo ou indústria específicos, mais provavelmente você vai ser bem-sucedido. Ninguém pode te parar de alcançar aquilo que você quiser. Ignore as dúvidas na sua mente e planeje e realize os seus sonhos. Qual é o seu verdadeiro propósito da sua existência neste planeta? Quando você o descobre, sua mente, corpo e alma se comprometerão totalmente para realizá-lo. Acredite em você mesmo. Você pode fazê-lo. E isso, amigos, marca o fim de nossa jornada através de A Como Tomar Posse de Sua Própria Mente, de Napoleon Hill. Espero que você tenha considerado os insights que temos explorado hoje tão transformadores quanto aconteceu comigo. Os princípios de Hill não são apenas teorias, são ferramentas que se usadas diligentemente podem mudar dramaticamente a maneira como nós percebemos e interagimos com o nosso mundo, impulsionando-nos rumo ao verdadeiro sucesso. Se este resumo atiçou o teu interesse, te recomendo fortemente a obter uma cópia do livro. Tem muito mais profundidade dentro, que pode te ajudar a afinar e aplicar estes princípios na tua vida. Não esquece de curtir este vídeo. Se você gostou deste conteúdo e o compartilhar com alguém que possa se beneficiar com estas ideias poderosas, o seu suporte vai me inspirar a desvendar a sabedoria escondida nas páginas dos livros mais impactantes do mundo. Por fim, se ainda não o fez, favor se inscreva no meu canal, acertando o ícone para ficar atualizado sobre os nossos últimos uploads.